O motorista que atropelou um homem na porta da empresa que ele trabalha foi preso por embriaguez. Leonardo Gonçalves, conta pra gente. Pois é, Manu, a imagem do acidente é impressionante. Imagens de câmeras de segurança registraram tudo. Um carro vem, então, rumo a esse trabalhador, um homem de 57 anos, bate na lateral ali, prensando, então, o trabalhador, entre dois carros, inclusive, ele foi jogado pra frente. Na sequência, o condutor desse carro de passeio, ele vai embora, ele foge, sem prestar socorro. O homem precisou de atendimento dos bombeiros, ele foi encaminhado, essa vítima foi encaminhada para um hospital de Anápolis para receber, então, o atendimento médico. Com base nas informações de testemunhas e com a imagem de câmeras de segurança, a polícia conseguiu enxergar até o homem, então, que teria atropelado. Quando a PM chegou na casa desse infrator aí, ô Manu, eles encontraram o carro com a frente danificada e o condutor visivelmente embriagado. Ele recebeu voz de prisão, foi levado para a delegacia, inclusive, passou pelo teste, então, da alcoolemia, que apontou 0,66 miligramas de álcool no sangue, caracterizando, então, como crime de trânsito. Ele foi autuado em flagrante e levado para a delegacia, para a polícia, a cadeia de Anápolis. De acordo com o doutor Manuel Vanderic, que é o titular da delegacia especializada em crimes de trânsito de Anápolis, nesse caso, não tem fiança, por isso, ele está agora na cadeia, Manu. E que por lá fique, viu, Léo? Porque, olha, essa imagem realmente é impressionante. O homem já ia, de qualquer maneira, bater no carro, né? E aí, além de bater no carro, ele atropela o trabalhador que estava ali em pé do lado do carro. Ele joga esse homem longe, que a gente consegue ver que alguns objetos que estavam com esse homem caem longe, né? De onde ele cai também. Olha lá o momento em que ele bate, ele esmaga esse homem contra o carro e depois arrasta, joga ele lá para frente. E ali cai o tênis e caiu algum outro objeto também. Aqui perto da calçada parece que cai o celular também, né? Olha só, quer ver? É retrovisor aquilo lá, Ney? Olha só, quer ver? Do lado de cá cai algum objeto. Olha lá, o homem é jogado. Claro, a gente nublou a imagem. Lá, aqui no canto, cai alguma peça. Parece ser o celular. E lá cai, parece que é um tênis e algum outro objeto também no meio da rua. O homem vai embora, gente. Como assim vai embora? Você atropelou alguém. Como que você vai embora sem saber se aquela pessoa está bem? Você precisa de ajuda. Ah, porque eu estava bêbada, eu tinha que fugir. Piorou, meu filho. Além de beber e dirigir, além de dirigir e embriagar, você não tem valores, você não tem amor ao próximo. Você não tem cuidado com a pessoa que você acabou de atropelar. Pelo amor de Deus, que esse homem apodreça na cadeia. Obrigada, Léo, pelas informações.